Olá, alunos da aldeia! Tudo bem com vocês? Vamos brincar de parlenda? Ó, a parlenda é assim. Eu vou fazer pra vocês a parlenda do dedo mindinho. Ó, dedo mindinho, dedo mindinho, seu vizinho, que é o vizinho dele, pai de todos, pai de todos, fura bolo, mata-piolho. Olha! Vamos de novo? Agora eu vou fazer assim pra gente fazer. Ó, dedo mindinho, seu vizinho, pai de todos, fura bolo, e mata-piolho. Tá assim que vocês veem. Dedo mindinho, seu vizinho, pai de todos, fura bolo, mata-piolho. Vocês gostaram dessa parlenda? Brinca aí na sua casa também. Um beijo! Até a próxima! Tchau! Tchau!